Meus amigos das Forças Armadas, Forças Auxiliares, Capitão Derrete, feliz é a nação que tem umas Forças Armadas e umas Forças Auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. É o preço que pagamos para que o nosso Brasil tenha um povo que possa seguir o teu destino. E a esse povo é que nós devemos a absoluta lealdade. Respeitamos todas as demais instituições. Meus amigos ministros, escolhidos por mim, é uma satisfação tê-los na linha de frente. Muitos abdicaram para estar nessa jornada. A nossa missão é entregar no futuro, para quem vier nos ceder, um Brasil melhor do que o nosso. O Brasil precisa de uma quimioterapia, para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem. Mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado. Mudaremos o destino do Brasil. Com todo respeito, conheço com profundidade essa casa. Saí dela. Mas ela continua em mim. Gostaria, nesses momentos, onde a temperatura mais sobe aqui, de estar presente para ocupar o microfone. Para dar a minha opinião. Por vezes, pela função que ocupo, obviamente, tenho que me calar. Até mesmo tem uma passagem bíblica nesse sentido, né? Hora de falar e hora de calar. O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos. Com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu. Tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é final que é a pessoa adequada. Obrigado.